Olha lá o que o Jaurício mandou, ó, play-offs daqui a três semanas, times do CBLOL, vamos no safe, pega Oriana. Mano, pior que pode acontecer, pode acontecer. Rapaziada, mano, não é possível, a gente passou, não, eu vou ficar muito triste, eu vou ficar muito triste. Fala da Oriana, eita, deixa eu falar da Oriana, rapaz, o que eu ia falar, Ezinha, que a gente falou da Oriana, eu ficaria muito triste, Ezinha, se o split inteiro, os caras jogando midi de Viego, de Lissim, Lúcia, Tristana, aí quando chegar no playoff e se voltar pra Oriana em Azir, mano, aí eu vou chorar aqui ao vivo, cara. Nossa, Oriana e Victor completamente a mim. Não, Akali, Noctane, os caras jogando, Kiana, teve de tudo nesse CBLOL, mano, aí vai chegar no playoff, Oriana contra Victor, Oriana contra Azir. E o pior que eu tô com medo, tá, porque hoje na LCK já começou a ter Azir de novo, o Faker já jogou de Azir e ganhou. É o Mundial, mano, Baiano, é o Mundial, velho, o Mundial é sempre assim. Você acha que vai chegando perto do Mundial, os caras vão realmente ficando mais safe, querendo jogar todo ano de Azir? É que aí começa um pouco mais teamfight, tá ligado? Tipo, os jogos não acabam na lane phase, né? Começa a entrar muito mid-game teamfight, principalmente ali perto do drag, Aralto, começa a ficar mais importante as lutas. Por isso que os control meios de volta. Música